Notícias do Judiciário de Mato Grosso. É a TV.Jus que começa agora. Olá, condenação de Arcanjo Ribeiro, 19 anos de prisão. A TV.Jus mostra os momentos mais importantes do julgamento. E tem ainda uma conversa sobre o papel dos juizados especiais. Agora na TV.Jus. 11 horas de julgamento e o fim do caso Sávio Brandão. Arcanjo é condenado pelo júri popular. Considerando a vontade soberana do conselho de sentença, condeno o rei João Arcanjo Ribeiro. O anúncio da pena, 19 anos de prisão, emociona a família do empresário Domingos Sávio Brandão. Estou feliz, meu irmão vai te causar em paz. Um pouco aliviada, se bem que eu não vou ter a felicidade de ter meu filho no meu colo. A viúva lembra do filho que cresce sem o pai. Pela privação que meu filho teve de não ver o pai, mas a gente está feliz. Arcanjo teve a chance de se defender. Ele negou o crime. Eu não me disse, não me disse, não me disse, não tem a possibilidade de sair. Quatro pessoas prestaram depoimentos. Uma delas, o senador Pedro Taques, procurador da República na época do crime. As provas dos autos revelam que Hércules estava na moto com Fernando Belo, pilotando a moto. O Célio entrou em contato com Hércules para matar o Sávio Brandão. O Célio seguiu o Sávio Brandão. O Célio entrou em contato com João Leite, João Leite que entrava em contato com o acusado João Arcanjo Ribeiro. E fez isso porque o Sávio Brandão, mostrando que a imprensa tem que ser livre, o Sávio Brandão noticiava as investigações do Ministério Público em desfavor do acusado João Arcanjo Ribeiro. Para o Ministério Público, as provas convenceram os jurados. A defesa discorda. Eu respeito a condenação, mas não posso me conformar com ela porque eu não me convenci da existência de prova. O que nós temos de prova direta seria a delação do Hércules e, no mais, as provas indiretas, que é um conjunto que tudo leva, tudo converge à pessoa do Arcanjo. Agora Arcanjo volta para Rondônia, onde cumpre a pena em um presídio federal. Só lembrando, segunda-feira, 28 de outubro, não tem expediente em todas as comarcas para comemorar o dia do servidor público. Os prazos processuais ficam prorrogados para o primeiro dia útil após a data. E no próximo bloco, o trabalho dos juizados especiais, que em comando bate-papo é Janan Pinheiro. Sorriso no rosto. Eu defendo essa causa. Eficiência. Eu defendo essa causa. Garantir justiça. Nós defendemos essa causa. Sou servidor. Minha causa é a justiça. Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Julgar causas menores que 40 salários mínimos. São ações de despejo, de arrendamento rural ou de ressarcimento por danos causados em acidentes de trânsito, por exemplo. Em Mato Grosso, os juizados especiais já existem desde 1993 e são sinônimo de sucesso e eficiência. Assunto para o nosso convidado, presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Mato Grosso e da AMAN, Associação Mato Grosso de Magistrados. Desembargador, Carlos Alberto Alves da Rocha. Seja bem-vindo, desembargador. Obrigado. Desembargador, qual que é o papel dos juizados especiais? Bom, no início, voltando até como foi falado em 93, ele tinha um conceito que seria, pura e simplesmente, de tratar da justiça para os pobres. E com esse avanço enorme ao longo desses 20 anos, nós vimos que ele foi aceito, foi um sucesso e hoje ele visa toda e qualquer classe social e uma abrangência muito grande também de ações. Está diversificado. Isso fez aumentar o estoque processual dos juizados, desembargador? Fez. Nós temos como exemplo, principalmente em Cuiabá e Varza Grande, onde foi criado e instalado, são quatro varas de direito bancário. Então, visou o tribunal ao instalar essas varas, que lá fosse direcionado aquelas medidas que fossem discutir os contratos. E hoje, qual que é o estoque processual que nós temos hoje nos juizados especiais? Hoje, nós temos em todo o Estado mais ou menos 215 mil processos tramitando. E o que tem sido feito para reduzir esse estoque? Uma das medidas, das últimas medidas, que nós entendemos que foi salutar e surtir o efeito, mais até do que nós desejávamos, foi colocação de dois juízes em cada juizado especial. E o outro também, que nós tínhamos um problema muito grande, é que o sistema chamado PROJUD, que gera os juizados especiais, ele estava com vários problemas, estava se tornando obsoleto. E nós tivemos, pelo menos técnicos aqui, que conseguiram dinamizar. Então, hoje nós temos um sistema funcionando adequadamente. Então, acho que esses dois pontos foram os primordiais para a melhoria do serviço. Mesmo com esse estoque desembargador, o senhor enxerga que o cidadão confia no trabalho dos juizados especiais? Nós temos visto, até por pesquisas, que dentro do Poder Judiciário, o juizado especial ainda é aquele sistema que a população mais confia. E não é para menos, porque é tratado de 40 salários, evidente, e tem atendido a maior parte da população. Então, eu acredito que no juizado especial ainda há uma credibilidade muito grande. Ok. E nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já já. E você não saia daí. Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso Fale conosco E nós voltamos ao nosso bate-papo aqui com o desembargador Carlos Alberto. Desembargador, o ano passado os juizados especiais julgaram mais de 61 mil processos em Mato Grosso. E esse ano, como que está o ritmo? É, nós temos aí a pesquisa levantada e provavelmente levado por essa melhoria no atendimento, na prestação, com maior quantidade de juízes, nós vimos que nos nove meses desse ano, a quantidade já foi, já ultrapassou o julgamento do ano passado. Se não for enganado, foram mais ou menos 61 mil em 2012 e esses nove meses já chegamos a 76 mil processos julgados. Então, já julgamos mais do que aquela quantidade que ingressou no Poder Judiciário. Então, esse avanço eu acredito que seja por causa dessa melhoria. Hoje, quem entra no Juizado Especial, o cidadão quer a celeridade, né, desembargador? Ele está conseguindo ter essa celeridade? É, a gente tem até o hábito de dizer que hoje usamos muito o Ctrl-C e o Ctrl-V. E isso é uma condição de todo e qualquer magistrado naquilo que se tornou comum. Nós vimos hoje, e eu acho que é de conhecimento público, que às vezes há 50, 100 ações idênticas contra uma determinada empresa e pleiteando a mesma coisa. Então, se o juiz vai fazer uma sentença, nada mais lógico do que ele faça uma só e sirva para todos. Nós temos visto, até aqui já levando até para o outro lado, numa conciliação, onde são chamadas as pessoas, aqueles reclamantes, com uma determinada empresa, telefonia, serviço em geral, aonde se procura fazer aquele termo de acordo em conjunto. Então, essa celeridade, ela é necessária. Agora, nós não podemos deixar que essa celeridade vá a todo e qualquer caso. Isso não. Porque há ações que realmente necessitam de um estudo mais prolongado, de uma dedicação maior. Mas agora tem outros, como nós estamos falando, desde o exato especial em si, quer dizer, é lógico que se faz até em massa mesmo. Hoje, o grande estoque processual está na primeira instância, né, desembargador. O senhor, como presidente da AMAN, quais são as principais reivindicações que o senhor escuta e por parte dos magistrados? É ainda a questão da máquina humana, aquele servidor que nós devemos ter no serviço público, nos cartórios, nas secretarias. E, infelizmente, nós sabemos que ainda é deficitário. Quanto aos meios de trabalho, também está tendo solução. E o outro, é o local mesmo, também é um grande problema. Mas isso nós temos contado com o apoio do presidente, que já sinalizou que, provavelmente, agora, a gestão dele, nós iniciamos a construção de um complexo do juizado especial, para comportar só juizado especial. E aí nós vamos terminar com todo esse problema, até no atendimento, aonde uma parte fica na Avenida do CPA, a Maruanã, a outra fica no fórum, a outra numa universidade. Então, nós vamos concentrar tudo num local só. Hoje nós temos instalado, desembargador, juizados especiais em todas as comarcas do Estado. O número é suficiente para atender a demanda? É, além de nós termos hoje um juizado em cada comarca, nós temos alguma coisa além. Nós temos municípios, nós temos comarcas compostas de mais de um município. E muitos desses municípios, ele tem o que nós chamamos de posto de atendimento. Então, lá, nesse município, o juiz da comarca, ele controla um local onde tem pelo menos um servidor e um conciliador. E esse conciliador faz o trabalho do Poder Judiciário nessas ações e o juiz, geralmente, ou vão até a comarca ou, geralmente, ele vai até esse município para tentar fazer a conciliação ou o julgamento da causa. E quais são as novidades que o Juizado Especial traz aí para esse ano ou para o próximo ano? Olha, nós temos tentado muitos. Um deles é esse complexo dos Juizados Especiais, que é um sonho antigo, né? E se nós conseguirmos, eu acho que vai ser benéfico a todos. Nós estamos em pleno funcionamento. O SAI, hoje, com quatro viaturas, está agora com o doutor Cajango e o doutor Edson, o GEI, retornando àquele trabalho nos municípios vizinhos e com uma perspectiva que, nesse período que não estejam indo nos municípios, até por questão de estrada, de chuva, que às vezes dificulta, talvez funcionando em bairros de Cuiabá. Para quem não sabe ou não lembra, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que é o GEI. É, que a gente está acostumado com o nome e esquece, né? O GEI é o Juizado Especial Itinerante. Então, é aquele ônibus, é como se fosse um cartório, uma secretaria, um juizado móvel. Então, dentro do ônibus, nós temos a escrivania, nós temos as salas de audiência, tudo. Então, esse ônibus é deslocado até o município mais próximo de Cuiabá, onde ele permanece, às vezes, a semana, se tiver demanda, até mais de uma semana, e são feitas as audiências, é feito o processo mesmo dentro daquele ônibus. E a previsão de instalação de novos juizados? Um já existe, é um funcionamento precário, que é o juizado do aeroporto. Nós temos já uma sala, só que agora, com a ampliação do aeroporto, o superintendente da Infraero, está reservando um espaço para nós montarmos o juizado do aeroporto, certo? E o outro, que será levado pela Copa do Mundo, na Arena Pantanal, que será o juizado do torcedor, que vai funcionar principalmente em dia de jogo. Se nós tivermos condições de mantê-lo por mais tempo, ou se não, pelo menos em dia de jogo, se ele vai funcionar. Desembargador, muito obrigada pela sua presença aqui na TV.jus. Eu que agradeço, obrigado. E nós ficamos por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho